E agora, abriu, 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 o foito da partida, é o grande prêmio Joaquim Clube de Sorocaba, o torneio início, largou firme, X-Fantastic, o Make Me, aqui por fora, xilico, corona, combina o X-Fantastic, a chegada é maravilhosa, lá por dentro do rumo, X-Fantastic, a baliza é de número 4, Make Me, no focinho, Make Me, no focinho, Make Me, no focinho, Érico Braga levou, levou, levou! A, 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 a. A, 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 a. Meus amigos, pelo grande prêmio Jockey Clube de Sorocaba, o torneio início, o sexto páreo, levou pela baliza 4, Make Me! Ebe Melo, Jockey e F.P. Melo no treinamento, é criação e propriedade de Érico Braga, uma filha de Coronado Cartel e Jazz Because por Mr. Jazz Perry. Vamos lá na chuva falar com a turma! Bora, popó! Parabéns, Ebe Melo! Parabéns, F.P. Melo! Érico, Eriquinho! Muito obrigado, Marcó! Olha o Ebe Melo, a pinta dele lá! Ó! Aí, bonito! Vamos falar com os vitoriosos! Só turma boa! O que vocês têm para dizer desse grande homem e que vem cada vez mais conquistando suas vitórias? Bom, o Flávio, ele é um grande profissional, uma grande pessoa, ele tem um coração muito bom, demonstra muito o amor que ele tem pela profissão dele, que é uma inspiração para nós, porque ele não desiste e eu amo muito ele. Nós amamos e torcemos muito por ele. Muito bom! A união familiar dá força para os momentos de aprovação e nós, Vitórias, temos que curtir junto. Bem, eu estou muito feliz. Primeiro, quero agradecer a Deus por dar essa felicidade para todos nós aqui da cocheira e agradecer também ao patrão por ter dado essa oportunidade para o Flávio. Então, nós estamos muito felizes. Eu quero agradecer, eu estou feliz. Estou muito feliz! A felicidade! Eriquinho! Ericão, vem para cá! Meu amigo, as lágrimas vêm porque um páreo muito difícil, o torneio início muito almejado e vocês com muita garra, com muita persistência. Como que foi essa semana que antecedeu o grande prêmio? Uma semana abençoada, com uma égua que só vem de melhor o tempo todo e essa semana da final sempre melhorando. Então, só tenho a agradecer ao doutor Érico, ao Eriquinho, à Dona Sônia, ao Levi que ajuda demais, eu aqui também junto. Então, é isso. Uma vitória muito boa! Parabéns! Isso é muito bacana! Já falamos com a Dona Sônia, deixa eu vir aqui, no meio desses baluartes aqui, o Érico, o Eriquinho. Que momento maravilhoso para vocês, todo mundo com muita emoção. Parabéns, Érico! Bom, boa tarde a todos. É uma alegria, né? Para todo o Aras, para todos nós aqui, para todos vocês. Espero que tenham gostado da corrida. Essa potra tem uma história diferente. Ela era o xodó do Eriquinho no Aras, ela conhecia o Eriquinho, quando chegava na cocheira, ela começava a reninchar, ele ia no pasto, ela era a primeira que chegava perto dele. Então, isso veio acumulando e ele falou, pai, nós não vamos por a potra do Leilão. Eu falei, tudo bem. E deu-lhe isso daí. E se isso não bastasse, o Flávio, o Levi, falaram, doutor, a potra não vai ser o que o Eriquinho espera, hein? Acho que era bom ir para o Aras, não sei o quê. O Eriquinho falou, não, de jeito nenhum. Ela corria na frente de todo mundo, ela vai correr na frente de todo mundo aqui também. E essa é a nossa história, é viver, curtir e acompanhar os cavalos. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito bom. Oi, Eriquinho, dá para ver sua emoção e a interação que você tem com os potros lá. Estivemos acompanhando de perto, isso é muito bacana. Tem um porquê? Você identificou algo de diferente nela? Explica aí o que o papai disse. Parabéns, viu? Obrigado, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer. Agradecer meus pais, meu pai que sempre me apoiou. Quando eu falei para ele da Make Me, ele em nenhum momento titubeou, falou, não, a gente está com você. E ela vai ficar. Então, obrigado. Isso é o máximo. Obrigado, Flávio, por ter acreditado. Obrigado, Levi. Obrigado, Dr. Bruno. Dr. Luciana. Dr. Pamela. Todo mundo aí que participou da criação da Make Me, o pessoal do Aras, o pessoal aqui de Sorocaba. E ela é realmente uma potra iluminada e abençoada. E isso não é porque ela é rápida, isso é porque ela tem um coração enorme. E foi só isso que eu identifiquei nela no Aras. Porque ela é muito amorosa, ela é muito dócil, mas ela é extremamente corajosa. E é isso, assim, ela me escolheu e eu escolhi ela também. Então, todas as vitórias são especiais, mas essa é com certeza a mais especial que eu já tive. Então, obrigado, Make Me. Obrigado.